Amores, olha que coisa mais linda esse bode, tá? Ele é maravilhoso, ó, as costas atrás é só as alças, tá? Ele é lindo, 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 da Dafit, tá? Especialmente para os meus amores, tá? Então, eu quero que vocês compartilham, tá? Do YouTube para a minha página, marcam três amigos, tá? Para estarem concorrendo na segunda-feira esse bode maravilhoso e terça-feira aquela sexta maravilhosa de um supermercado Molines, galera! Beijo, Keninha sincerona no pedaço das minhas coisas mais lindas do mundo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.